Olá, a importância da democratização da mídia está em pauta em nosso país desde o século XIX uma luta que existe desde sempre em busca da liberdade de expressão e do fim dos monopólios da comunicação este tema tem sido discutido com mais força nos últimos tempos mas ainda falta muito para que isso aconteça efetivamente para debater o assunto o Cheque Mate recebe Raíssa Galvão integrante do Fora do Eixo e do Mídia Ninja narrativas independentes, jornalismo e ação essas mídias alternativas têm realizado coberturas por todo o Brasil e também fora do país apresentando pautas e abordagens muitas vezes omitidas pela grande mídia e esse é o tema do Cheque Mate de hoje Olá Raíssa, bem-vindo ao Cheque Mate é um prazer ter você aqui debatendo esse tema com a gente hoje que bom, também estou muito feliz de estar aqui com você para a gente contextualizar resumidamente o que é o Mídia Ninja o Mídia Ninja é uma rede de mídia livrismo que está presente no Brasil inteiro a gente tem coletivos e parceiros e voluntários em vários lugares que vão colaborando mandando matérias, mandando conteúdo produzindo conteúdo multimídia em todo o Brasil colaborativamente? sim, é uma rede colaborativa e que está aberta e que todo mundo pode enviar conteúdo pode mandar informação e a gente trabalha sempre com é uma mídia alternativa a gente não está dentro dos grandes veículos de comunicação e a gente tem como objetivo dar voz aos movimentos sociais a luta dos movimentos que estão na rua que estão reivindicando mais direitos então a gente dá voz a esses movimentos é interessante, o que eu pergunto agora é qual é o papel das mídias alternativas na difusão da informação pensando em tempos de redes sociais não, as mídias alternativas elas são como se diz mesmo, uma alternativa a gente não precisa ter hoje uma só uma só fonte de informação a gente pode ter vários veículos vários meios que estão reproduzindo conteúdo produzindo conteúdo e que a gente vai buscar as informações para poder conceber a nossa concepção sobre aquela informação então se tem um fato eu não preciso ler só uma versão daquele fato eu posso buscar várias pessoas, vários veículos que estão produzindo conteúdo sobre aquilo para poder entender exatamente, conseguir criar uma identidade daquele fato entender quem está a favor, quem está contra, enfim e qual é a importância da luta pela democratização da mídia? o que vem a ser esse marco regulatório da comunicação? a democratização da mídia é fundamental porque a gente tem hoje oito famílias que controlam a mídia os canais de comunicação, os grandes veículos que tem não só TV, mas rádio portal de internet, revista a propriedade cruzada entre esses veículos é muito grande e a gente sabe que o que chega na ponta o que chega no interior na rebombocada para a Fuseta é a Globo são os grandes canais de comunicação quem tem recurso então a gente precisa abrir esse espaço para que outros veículos outras pessoas, outros grupos ocupem não sejam só essas oito famílias que vão chegar nas casas das pessoas todos os dias muito interessante e o marco regulatório é às vezes confundido como censura e aqui é importante a gente pontuar isso e pedir para você explicar e falar se esse controle pode limitar ou não a liberdade de expressão eu acho que você já explicou é, eu acho que na verdade o marco civil da internet que eu acho que é esse último marco que a gente tem que representa um avanço excepcional para o Brasil que o Brasil hoje tem a lei de internet mais avançada do mundo ele não tem nenhum tipo de censura ele está regulando não conteúdo ele está regulando o sistema da mídia como que a internet vai ser usada quem vai usar ela quais são os dados que você vai passar ou não a sua privacidade uma série de fatores que não condiz com o conteúdo em si mas sim como que se dá essa organização toda Por que você acha que as pessoas confundem isso com censura? Eu acho que na verdade não são nem as pessoas que confundem é a grande mídia que faz com que eles sejam confundidos a informação que é repassada ela é errada a grande mídia tem uma tentativa de criminalizar e de falar que o marco civil da internet a Dilma está colocando o marco civil da internet para fazer com que o Brasil vire a nova Venezuela e tipo não tem nada a ver uma coisa com a outra é uma série de boataria que vai saindo para tentar impedir um avanço de direitos para o cidadão e um retrocesso para as grandes empresas para as telefonias para as empresas que trabalham com a comunicação e que ganham dinheiro com isso e que vão perder uma série de benefícios no uso de dados no uso de informação dos usuários então é uma forma deles tentarem driblar essa lei que está vindo que vai garantir os direitos do cidadão e eles tentam mostrar que não tentam inverter o papel tentam inverter o papel conta a história de um outro lado e que na verdade não é isso O Mídia Ninja tem feito alguma coisa para mostrar isso? Sim, a gente tem feito no processo de aprovação do marco civil da internet que ele tem mais de oito anos de construção É igual eu falei na abertura, é uma luta antiga Sim, sim Ele já passou por processo de consulta popular de escrita colaborativa uma série de etapas de todo o processo a gente está acompanhando desde o princípio o Fora do Eixo, a Mídia Ninja e nesse processo final de aprovação no Congresso a gente conseguiu fazer uma cobertura que ia explicando o que era o marco civil desmistificando realmente esses mitos que a grande imprensa e que os interessados em não aprovar o marco civil estavam disseminando então explicar o que é o que significa cada um dos pontos que estavam sendo aprovados então produzindo matérias em respeito produzindo memes que exemplificavam o que era, enfim Que dê um norte, né? Explique para as pessoas Exatamente Que desmistifique o que está sendo falado a boataria toda e que fundamente o que é mostre de onde veio por que que vem quais são as consequências quais são os objetivos enfim consiga desmistificar e traduzir exatamente o que é Muito importante E com essa regulamentação em que isso pode favorecer os produtores de conteúdo no geral? Acho que a liberdade de expressão ela é reforçada a partir do marco civil da internet e aí você consegue ter uma série de artifícios para usar e para produzir seu conteúdo de uma forma muito mais tranquila, né? Você não vai ter uma censura te bloqueando você não vai ter ninguém que vai estar extraindo seus dados para poder usar seja para vender, seja para fazer alguma outra coisa É um processo que dá mais liberdade e segurança para que as pessoas usem a internet para produzir conteúdo para disseminar informação para, enfim, produzir e movimentar essa rede que vem se formando e que está em constante crescimento Interessante E o Mídia Ninja já sentiu essa censura de alguma forma? É, a gente... Em alguns pontos, assim desde Facebook que bloqueia ou exclui um post sem explicar porquê ou que de repente sumiu Ah, meu Deus, cadê meu post? E ele desapareceu e ele não dá nenhuma explicação ele não dá nada ou até conteúdos que a gente posta e que tem uma série de represálias nos comentários e que outros grupos reacionários vêm debatendo, xingando, criticando um monte de blasfêmia mesmo que vão disseminando ali naqueles comentários enfim, é uma série de fatores mas nenhuma ação porque o Facebook é uma empresa privada então, teoricamente, ele tem direito de fazer isso mas a gente também vai driblando isso e continua usando a ferramenta Bacana E a partir da democratização o que pode ser feito do ponto de vista de credibilidade do conteúdo? Como que distingue uma informação de credibilidade de um conteúdo sem apuração? É, eu acredito que a internet ela possibilita um mar de informação é um fluxo constante o tempo inteiro você está ali na sua timeline no Facebook você tem trocentos mil links informações, posts de várias pessoas e eu acho que isso, na verdade tem muita gente que vê isso como um problema mas isso é uma riqueza de informação e aí você tem que saber filtrar você tem que saber buscar as fontes e buscar outras coisas para comprovar aquilo para entender qual que é o que aconteceu de fato a gente brinca que tem muita gente que fala que é imparcial e aí vou ler um jornal e eu tenho certeza que aqui estou vendo uma posição imparcial que não é e que não é a gente sabe que não existe imparcialidade qualquer pessoa quando vai escrever quando vai produzir alguma coisa está colocando ali a sua leitura o seu interesse por mais que tente ser nenhum conteúdo é isento de imparcialidade e a gente brinca que a gente trabalha com um mosaico de parcialidades então a gente assume a nossa parcialidade a Globo tem a sua parcialidade a Folha tem a sua parcialidade e aí quando o filtro é feito por quem está recebendo conteúdo então ele vai ver o meu vai ver o da Globo vai ver o da Folha vai ver o da CBN vai ver o da revista Fórum e a partir desse mosaico de parcialidades e dessa série de informações ele constrói a sua identidade e a sua concepção sobre aquele fato então é muito mais o filtro hoje ele é feito por quem está recebendo informação ele vai buscar em todos os meios em todos os meios na televisão você muda de canal no rádio você troca exatamente então a credibilidade ela vai sendo construída a partir do quanto aquela informação que você está colocando no dia a dia vai sendo comprovada a partir de outros meios também e ainda falando de credibilidade você acha que isso tem influência também da profissionalização do profissional que atua nessas mídias quer dizer quem que pode trabalhar no Mídia Ninja qualquer um? a Mídia Ninja qualquer pessoa eu acho que a profissionalização e você tem um currículo de jornalista ou não eu acho que essa não é tanta questão que vai dar a credibilidade ou não para aquela informação se uma pessoa que vive no Capão Redondo aqui em São Paulo e aí ele viu um policial agredindo um jovem negro e ele tirou uma foto daquilo ali e ele mandou aquilo eu vou ter muito mais vou acreditar muito mais nessa foto do que em uma matéria que a Globo vai fazer daquilo mesmo que essa pessoa que fez a foto não tenha nenhum tipo de currículo não tenha nenhum tipo de experiência na jornalística ou alguma coisa que vá dar credibilidade jornalística para ele eu acho que é muito mais a realidade sendo transmitida do que um currículo ou alguma experiência na área então é muito mais a gente entender e viver o momento e ver a vivência exatamente bom e o que tem sido feito até agora para colocar a democratização em prática bom essa pergunta você responde no próximo bloco o checkmate volta já e aí o que é a O Cheque Mate está de volta com Raíssa Galvão, mídia livrista, integrante do Fora do Eixo e do Mídia Ninja. A Mídia Ninja cobriu atos pedindo a democratização da mídia e repudiando as manifestações a favor da volta do regime militar. A pergunta é, o que tem sido feito até agora para se colocar a democratização em prática? Tem uma série de iniciativas, desde você estar produzindo conteúdo e você fazer uma mídia independente, que já é uma iniciativa muito mais de proposição e de trazer novas soluções, como também dentro do campo legislativo que tem o FNDC, que é o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação. Ele tem um PLIP, que é um projeto de lei de iniciativa popular, que é um projeto de lei que está sendo coletada a assinatura para poder democratizar a comunicação. E aí democratizar os veículos de comunicação, as concessões de rádio, TV e alguns outros pontos que existem dentro da lei. Eu te chamei de mídia livrista. Esse é um termo exclusivo do Mídia Ninja? Não, não. Mídia Livre é um movimento que existe há muitos anos no Brasil e tem todo um histórico, que vai desde quem produz fanzine, aquilo ali é uma mídia livre, as rádios comunitárias, como os veículos de comunicação mais recentes, quem usa o Facebook para ser, produzir mídia livre, uma mídia que não esteja atrelada aos interesses econômicos. É um conceito bem amplo e que já tem um bom tempo já de concepção. A gente participa, por exemplo, do Fórum Social de Mídia Livre, que já está na quarta edição e que vai acontecer ano que vem no Brasil mais uma vez. Então, é uma rede e um conceito que já existe há algum tempo. Os blogueiros, a rádio comunitária, enfim. Que não deixa de ser mídia independente, né? Sim, sim. Bom, e já que vocês não têm interesse econômico, como que se mantém? A Mídia Ninja, ela é formada por voluntários. Então, todas as pessoas que trabalham na Mídia Ninja estão fazendo, produzindo aquela informação, produzindo conteúdo, trabalhando, fazendo planejamento de pauta, tudo de forma voluntária. E com os bens e o que você tem, você coloca no jogo e vai, faz, enfim. A gente tem alguns financiamentos para projetos específicos. Por exemplo, a gente fez um documentário sobre mineração no Brasil. E esse documentário foi pedido para a gente pelo MAM, que é o Movimento de Atingidos pela Mineração. E para esse projeto específico, a gente teve um recurso para poder fazer as viagens, para poder fazer as gravações, enfim. Então, não tem nenhum financiamento direto ao Mídia Ninja para a rede, até porque é uma rede descentralizada, né? A gente tem uma série de colaboradores no Brasil inteiro, pessoas que colaboram pontualmente, pessoas que estão colaborando dia a dia, pessoas que estão o dia inteiro, que a gente fala que é um núcleo durável, que está o dia inteiro pensando e elaborando a respeito do que é o Mídia Ninja, do que vai ser a próxima ação, etc. Então, ela é bem centralizada, bem difusa, não é uma rede que tem um incentivo direto para toda a rede, porque ela tem muitas pessoas, são mais de 2 mil colaboradores. Uau! Mas a gente tem incentivos para projetos específicos. Bom, e essa informação, ela fica centralizada? Quer dizer, tem alguém que organiza isso? É, a gente fala que esse núcleo duro é quem está dia a dia pensando isso, pensando o que vai ser, qual que é o nosso cronograma de pauta, qual que vai ser, quem que vai fazer essa matéria, isso aqui a gente pode reproduzir de tal forma, qual que é a estratégia de difusão desse tipo de conteúdo. A água, a crise da água em São Paulo, ela merece uma abordagem diferente. Qual vai ser? Vamos produzir um projeto específico para isso? A mineração, ela tem uma série de influências no Brasil inteiro. Como que a gente pode mostrar isso para o resto do Brasil? Vamos fazer um documentário? Então, é um núcleo que está o dia inteiro pensando e planejando, sistematizando essa mídia. Se virando em vários. Sim. E dentro disso, qual que é a sua função do Mídia Ninja? Eu faço parte do conselho editorial e que está decidindo pauta, pensando essa produção de conteúdo e na difusão de conteúdo. Então, a estratégia para as redes sociais, a estruturação do portal, enfim, como que a gente vai distribuir o que está sendo produzido. Interessante. Bom, no primeiro bloco, a gente falou lá do marco civil da internet. Eu queria que você explicasse para o pessoal de casa a diferença entre o marco civil e a lei da democratização. O marco civil da internet, ele traz mais as questões da internet especificamente, dessa mídia digital, essa mídia que é recente, de certa forma. Já a Lei de Democratização da Comunicação, ela trata mais das concessões públicas de rádio e TV. Então, é uma lei específica para democratizar esses espaços. Então, são espaços diferentes de mídia. A Lei de Democratização da Comunicação trabalha pelo aumento de concessões, e pela democratização dessas concessões e pelo fim da propriedade cruzada, que é um veículo ter, tipo, a Globo, ter a rádio, ter jornal, ter TV, ter revista, portal, enfim. Bacana. Os monopólios das comunicações publicam muitas vezes o que desejam e não a realidade de fato. São eles grande empecilho para que hoje o avanço da democratização da mídia no país aconteça? Com certeza, né? O que chega na ponta, o que as pessoas estão recebendo de informação, é o que eles estão falando. Então, para que a democratização aconteça, já que ela não é do interesse deles, eles não vão facilitar de nenhum jeito. Então, a forma que a gente tem é conseguir democratizar para que essas informações, que mostrem que eles não são verdade absoluta, cheguem nas pontas. E para que outras pessoas produzem conteúdo e que isso também vá se replicando. A gente não trabalha para que tenha uma mídia de massas, mas sim que a gente tenha uma massa de mídias, uma série de pessoas, mídia livristas, jornalistas, veículos independentes que estão produzindo conteúdo e que isso está sendo disseminado. E por que os meios tradicionais têm medo do Mídia Ninja? Ainda têm medo? Acho que é uma crise de protagonismo, né? Em junho, isso ficou muito claro, na jornada de junho, quando você ligava a TV e aí você via do helicóptero, o G1 falando, a Globo News falando que tem 100 mil manifestantes na rua, sendo que tinha um milhão. E ele falando que está uma manifestação, que os manifestantes são vândalos, estão causando balbúrdia e confusão na rua. Quando você olhava o computador e na tela do computador você via uma transmissão ao vivo de um cara mostrando a polícia e enquadrando um cara que estava lá sem fazer nada. E aí ficou muito claro a diferença das duas abordagens. E ficou muito claro o que era realmente verdade, porque você estava vendo o fato ali, a partir da transmissão ao vivo, de quem estava de dentro, de quem estava vivendo aquilo ali, quem estava transmitindo ao vivo, você ouvia a pessoa ofegante, porque estava correndo da polícia, estava estourando uma bomba do seu lado. Então, eu acho que é muito mais fácil você acreditar no que você está vendo, o que está realmente acontecendo, do que de uma narração escusa e que vai estar de cima de um helicóptero e distante do fato mesmo. Então, com isso, as pessoas começaram a perceber essa diferença tão grande e começaram a ver que o que eles falavam não era realmente a verdade absoluta. Então, isso foi perdendo a credibilidade desses veículos e a Globo atingiu, se não me engano, em agosto do ano passado, picos de caída audiência, né? A audiência, números recordes de baixa de audiência. Então, está aos poucos perdendo a credibilidade que eles têm de serem o único veículo que vai falar a verdade, a verdade absoluta, etc. Bom, você falou de junho de 2013. Foi o capítulo mais importante até agora na história do Mídia Ninja, até por causa da divulgação, porque foi quando deu aquele boom? É, eu acho que não sei se o mais importante, assim, mas eu acho que é onde a gente teve maior repercussão, né? Em muitos momentos, a gente deixou de ser... de buscar a pauta para ser a pauta, né? O Mídia Ninja, ele foi entrevistado por veículos do mundo inteiro, desde veículos da Alemanha, dos Estados Unidos, do Canadá, da América Latina, da Austrália. Então, muita gente buscou e veio querer saber o que a gente estava fazendo, quem eram aquelas pessoas que estavam mostrando, de dentro das manifestações, o que estava acontecendo. E de fácil acesso. A gente faça acesso e que, além dessa grande repercussão que a gente ganhou nos veículos de comunicação no geral, não só no Brasil, também teve um boom muito grande do movimento mídia livrista, né? Do movimento mídia ativista também. As pessoas que estavam na rua e que pegavam o seu celular, se empoderavam enquanto cidadão multimídia, e que ia para a rua e que produzia conteúdo, e que aquilo ali foi se proliferando. E aquilo não é que começou com o Mídia Ninja, mas a gente, como teve mais repercussão, as pessoas falavam que todos eram ninjas. Então, a gente até lançava as hashtags Somos Todos Ninja. Porque estamos todos na rua, e todos nós podemos produzir conteúdo e mostrar o que a gente está vivenciando. Sendo que o Brasil inteiro estava vivenciando um momento revolucionário, um movimento diferente. E qualquer pessoa que estava na rua podia mostrar aquilo. Então, acho que teve esses dois lados. Tanto das pessoas se entenderem enquanto ninja, enquanto cidadões multimídia e mídia ativistas, como uma repercussão na grande mídia, no New York Times, uma série de veículos que abordaram o Mídia Ninja e o que a gente estava fazendo. E quais são os próximos passos do Mídia Ninja? É assim, acho que... O que você pode adiantar? Tem muita coisa, né? E a gente vai lidando também com os momentos e o que vai surgindo. Acho que o último grande projeto que a gente entrou é a Conta d'Água, que é um projeto específico de cobertura jornalística sobre a crise hídrica de São Paulo, que não participa só o Mídia Ninja, mas mais outros cinco, seis veículos de comunicação daqui de São Paulo. E a gente está produzindo uma série de conteúdos, desde mini-documentário, reportagem, matérias, ensaios fotográficos, uma série de conteúdos não só para retratar a crise hídrica e mostrar o que está acontecendo, mas explicar por que chegou nisso, mostrar exemplos de outros lugares no mundo que já aconteceu a situação parecida, quais são as soluções que a gente tem, quais são as consequências do que está acontecendo. E, além disso, uma série de outras coberturas. A gente vai continuar na rua quando tiver manifestação, cobrindo. A questão dos indígenas vem muito forte. Enfim, acho que tem uma série de conteúdos que vão vir por aí. E o futuro das mídias? Serão as mídias alternativas, como o Fora do Eixo, o Mídia Ninja? Esse é um checkmate, Raíssa. Eu acho que não as mídias alternativas. Eu acho que o conceito que a gente coloca de massa de mídias é esse futuro. A gente não tem uma mídia só que vai falar para a massa, mas a gente tem uma massa de mídias que está produzindo conteúdos e que está falando para muitas... Não um que vai falar para 100 milhões, mas 100 mil que vão falar para milhões. Enfim, a gente poder democratizar isso e fazer com que cada um possa mostrar seu ponto de vista, mostrar o lado da história que interessa e que acha que é relevante, que é importante. Raíssa, muito obrigado pela sua presença. É isso, eu que agradeço. Muito obrigada por estar aqui. Foi muito bom. Hoje, o Checkmate abordou os caminhos para a democratização da mídia no Brasil, com Raíssa Galvão. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.